Ela parecia estar por toda parte padre, um mal, um agouro, uma sombra que se movia tão rápido que seus olhos não conseguiam acompanhar. Um a um ela foi levando os que estavam ali na floresta e de longe eu podia ouvir os gritos de terror deles pedindo ajuda. Ela come os olhos padre, os arranca e leva para comer. É assim que ela vive ali no meio da mata. Nós achamos a casa dela sem querer. Estávamos perdidos há dias, mas era melhor termos morrido de frio e fome do que ter achado aquela maldita casa. Os que estavam com mais fome e prestes a morrer foram os primeiros a entrar. Sabíamos que aquela casa no meio da floresta não era boa coisa. Mas a fome te faz perder o juízo e entramos. A essa altura já éramos só quatro de oito. Havia uma mesa repleta de comida, bolos, carnes, frutas e taças cheias de vinho. Começamos a comer. Era tudo tão gostoso que não conseguíamos parar. Eu sentia que aquilo não acabaria bem, mas não tinha forças para parar de comer depois de tantos dias perdido. Mas consegui levantar depois de um tempo e olhei ao meu redor. As paredes eram sujas de preto e vermelho e havia um cheiro de queimado no ar. Uma sombra se movia sorrateiramente pelas paredes, mas o dono dela eu não conseguia ver. Eu parecia ter despertado de um sonho. Sim, um sonho. Porque, quando acordei de verdade, vi meus companheiros mortos em cima da mesa. E meus amigos, que pensavam estar comendo uma boa comida, na verdade, estavam comendo nossos amigos que haviam sido pegos pela bruxa. Eu gritei e puxei um deles para perto de mim, mas os outros dois se negavam a acordar. Estavam enfeitiçados, continuavam a rir e a comer. Meu companheiro que despertou começou a cuspir o que tinha na boca e vimos a bruxa se aproximar dos que estavam comendo. Ela sorria para nós. Seus dentes eram podres, assim como sua pele, dedos e garras. Ela pegou um de nossos amigos e arrancou seus olhos enquanto ele gritava. Depois os comeu. Aí pegou o outro e eu abri a porta e saí pela floresta. As risadas da maldita bruxa pareciam vir de todos os lugares e eu corri. Corri até não sentir mais as pernas. Meu companheiro caía e eu levantava. E quando eu caía, ele me levantava também. Foi assim que ouvimos o rio. O som da água nos deu mais forças e continuamos a correr. Eu olhava para trás e via uma sombra a nos perseguir. Só o som do rio me fazia continuar. Foi quando eu não senti mais o chão em meus pés e comecei a cair. Uma queda alta e depois senti a água gelada em meu corpo. Nós tínhamos caído no rio e a correnteza nos levou para longe. Foi por isso que conseguimos sobreviver. O rio nos salvou. E quando as águas ficaram mansas, saímos dele e vimos uma fumaça de cabana. Havia uma família de criadores de ovelhas que nos deu abrigo e nos levou até a trilha que nos trouxe até aqui. As histórias são verdadeiras, padre. Existe uma bruxa na floresta que arranca os olhos de suas vítimas e sua fome nunca tem fim. Ela virá, padre. E quando ela chegar, todos nós estaremos perdidos. Eu fechei o livro e me virei para a porta do quarto de Atalanta. Eram histórias tão difíceis de acreditar que eu me recusava a continuar ouvindo qualquer coisa que ainda tivesse lá para ler. Atalanta me dizia que os livros eram de uma sessão reservada e que tudo ali havia sido relatado por um padre da época. Mas quem garantia? Eu me virei e falei olhando nos olhos dela. Acho que você tem passado tempo demais perdida nesses livros. Me desculpe, mas achar que algo como uma bruxa que come olhos pode ser real é um pouco demais. Não são só histórias, são relatos, dizia ela. É isso que você não consegue entender. Eu me virei e saí da casa e já era quase noite. As ruas estavam desertas e silenciosas e Atalanta veio atrás de mim, dizendo que não queria ficar sozinha. Andamos por aquelas ruas e algo parecia não estar certo. Havia um frio estranho no ar. E quando olhei para o lado onde ficava a floresta, uma névoa estranha parecia ficar cada vez mais próxima de Roseiral. Andamos até começar a ouvir o barulho de música e de pessoas e eu logo falei. Está vendo? Nada de bruxas, maldição e terror. Só um monte de caipiras em um festival. Ela me olhou não parecendo mais calma e fomos procurar Zeus no meio da multidão. Acabamos encontrando ele em frente à cafeteria, olhando feito bobo para umas garotas da banda de música que passavam. E Atalanta, não satisfeita com a história que tinha me contado, contou logo tudo para seu irmão sobre o que tinha nos acontecido. Ele, surpreso, nos pegou pelo braço e fomos até uma rua mais calma, onde Atalanta e eu explicamos com detalhes o que havia acontecido. E para minha surpresa, ele ficou com a mesma cara da irmã. E a maior preocupação dos dois era justamente sobre a tal bruxa que poderia voltar. Eu, assim como os irmãos Flynn, não acreditava em nada dessas lendas, mas Zeus, pela primeira vez na vida, falou sério. Você não acredita por que cresceu longe daqui? Desde pequenos, ouvimos histórias sobre esse lugar e a bruxa que viveu aqui. Eu lembro que nosso avô nos mandava ficar longe das florestas, longe do museu onde as coisas dela estavam, e que as pessoas daqui, se fossem inteligentes, não deixariam as coisas da bruxa expostas como se fossem inofensivas. Nós estávamos falando por uns dez minutos e nem notamos quando uma névoa estranha já tinha tomado quase toda a rua em que estávamos. As vozes e a música pareciam estar cada vez mais longe e a noite chegou fria como eu nunca tinha visto igual. Tem algo errado, tem algo muito errado, dizia Atalanta. Temos que achar os irmãos Flynn. Temos que dizer que as lendas são reais e que se a bruxa voltou, todos nós podemos estar em perigo. Você deve estar louca. Eu prefiro enfrentar uma bruxa do que falar com aqueles dois, dizia Zeus, parecendo ter recobrado a sanidade. Achamos melhor cada um voltar até suas casas e ver o que o outro dia traria. Aquela foi a noite mais fria que eu já tinha passado em Roseiral e a névoa também não tinha dado trégua. Nem sei como ainda tivemos aula naquele dia e quando chegamos na escola, o diretor mandava todos irem até o ginásio para dar alguns avisos. Depois que todos os alunos já estavam lá, se tremendo de frio, o diretor veio com um senhor de cabelos estranhas partidos ao meio. Ele era magro e parecia usar um terno velho que deveria ter uns 100 anos. Assim que ele entrou, Zeus disse, O que o velho maquinista está fazendo aqui? Então, o diretor pediu silêncio e falou, Hoje, apesar desse frio de matar, é um grande dia para Roseiral. O maquinista Ernesto, conhecido de todos aqui, vai voltar a dirigir o trem. Isso mesmo, o trem vai voltar a andar. Para aqueles que não sabem, há muitos anos atrás, passava aqui o trem que ligava Roseiral a Entremontes pela floresta. Mas com a falta de passageiros que deixaram de viajar, o trem foi ficando de lado, até ficar parado lá na pequena estação da cidade. Agora, ele vai voltar a funcionar apenas como um passeio turístico. Isso mesmo, os turistas e moradores que quiserem dar uma volta pela floresta, na segurança do trem, poderão ir a partir da próxima semana. Mas o melhor ainda está por vir. O maquinista falou comigo essa manhã e disse que para a primeira viagem teste, eu poderia escolher três alunos para irem com ele. E eu achei uma ótima ideia. Então, achei justo também que os alunos com as melhores notas desse semestre fossem escolhidos. E são eles, Atalanta, Alex e Zeus. Parabéns, vocês podem ir com o maquinista e o resto para as salas de aula. Os alunos nos olhavam com uma cara de ódio e era tudo que eu precisava, mais gente para me odiar. No caminho até a estação de trem, Atalanta não parava de falar que ir até a floresta não era uma boa ideia. Dévoa, a floresta e uma bruxa que pode ter retornado. Era isso que aquele dia tinha nos reservado. E aí a gente